Olá, uma ótima tarde para você. Seja bem-vindo e bem-vinda. Está no ar o Aparecida Interessa ao Brasil. Uma alegria estar na sua companhia nessa tarde. Obrigada pela parceria, pela fidelidade dos nossos irmãos, da família dos devotos. Graças à sua generosidade, o Santuário Nacional mantém inúmeras obras de evangelização. É a sua ajuda que permite que a gente esteja sempre juntos aqui, através da TV Aparecida. Então, nossa eterna gratidão a você. E para quem ainda não faz parte, ligue no telefone da Casa da Mãe e faça a sua inscrição, tá bom? E não se esqueça que o e-mail do programa está aí aparecendo na tela para você, para você poder encaminhar as suas ações aí da sua comunidade, da sua diocese aqui para a gente, que a gente fica muito feliz em receber, tá bom? Vamos abrir a nossa terça-feira conferindo as notícias da Igreja no Brasil com o jornalista Bruno Feitosa, que está chegando aí para trazer os destaques do portal de notícias da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Boa tarde para você, Bruno. Boa tarde, Ivi. Boa tarde a todos que nos acompanham. Nesta quarta-feira, 7 de setembro, o Brasil celebra o Bicentenário da Independência. O arcebispo de Belo Horizonte e presidente da CNBB, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, gravou uma mensagem em vídeo convocando os cristãos a cultivar a coragem cristã, alicerce para o exercício da cidadania e pedindo orações para todos que se dedicam à promoção da política melhor, especialmente por cidadãos e cidadãs sensíveis aos clamores dos pobres. Vamos ver um trecho. A conquista da independência do Brasil é, pois, um processo com avanços e retrocessos. Não há plena independência quando as riquezas brasileiras estão escoando do país. Uma nação verdadeiramente independente e democraticamente soberana, não se curvando às leis do poder econômico, de um mercado que é indiferente em relação às desigualdades sociais. O grito de independência que ecoou às margens do Ipiranga há 200 anos, possa inspirar gestos cotidianos, capazes de fazer do Brasil uma nação cada vez mais soberana, com menos desigualdade social, mais justiça e paz. A íntegra do vídeo está no cnbb.org.br. Na próxima quinta-feira, 8 de setembro, a edição da live Mulheres na Missão vai refletir sobre a missão na igreja na perspectiva da Fratelli Tutti, a encíclica do Papa Francisco, que fala sobre a fraternidade e a amizade social. Organizada mensalmente pela Comissão para Ação Missionária e Cooperação Intereclesial da CNBB, o bate-papo deste mês será com a assessora do setor Missão, Justiça e Paz da Conferência dos Religiosos do Brasil, a CRB, irmã Maria Luíza da Silva. A live será transmitida pelas redes sociais da CNBB, YouTube e Facebook, a partir das 15h. Para celebrar e dinamizar as reflexões do mês da Bíblia 2022, a edição CNBB preparou dois subsídios, o texto base e um guia de encontros bíblicos. Este ano, o livro escolhido para aprofundamento é o de Josué e o lema bíblico é O Senhor, teu Deus, estará contigo por onde queres que vás. A proposta do texto base é aproximar os cristãos da jornada de Josué pela posse da terra prometida. E a reflexão leva a perceber que Deus nunca deixa sem respostas as pessoas e comunidades que a Ele se confiam. O texto base e os encontros bíblicos já estão disponíveis no site ediçõesnbb.com.br. Bom, Ivi, é isso. Eu fico por aqui. Uma ótima tarde para todos. Muito bom ter você de volta. Até quinta-feira. Obrigada, Bruna. É sempre bom ter a sua companhia, viu? Muito obrigada. Olha, no próximo dia 8, a cidade de Monte Alto, aqui no estado de São Paulo, vai celebrar a sua padroeira, Nossa Senhora da Conceição Montesina. O Santuário Diocesano de Nossa Senhora da Conceição Montesina possui a única devoção à virgem com esse título no mundo. E o padre Sebastião Magalhães, que é reitor do santuário, enviou para a gente uma mensagem falando aí sobre a programação da festa. Vamos ver. Nós estamos vivendo a centésima, septuagésima quarta festa em honra da nossa padroeira. Este ano, como a Diocese de Jaboticabau está vivendo o foco pastoral da juventude e vocação, também o tema da nossa novena traz consigo esta dimensão da juventude. O tema geral da nossa novena é, no coração da igreja, resplandece Maria, a jovem de Nazaré. A festa da padroeira acontece no dia 8 de setembro, festa litúrgica da Natividade de Nossa Senhora. Aqui para nós, a devoção local de Nossa Senhora da Conceição Montesina. Acontece em vários horários de missa, já desde o dia 7 de setembro, durante a noite o santuário fica aberto para receber os peregrinos que vêm a pé para o santuário, aqui das cidades da região. Então, teremos os grupos de apoio envolvidos ao longo do percurso, principalmente nesse dia em que o fluxo de peregrinos que acorrem ao santuário é bem maior. Então, no dia 7 e no dia 8 de setembro, teremos várias missas aqui no santuário para acolher esses peregrinos que vêm de perto e de longe, para cumprir a sua promessa ou para pedir graças a Deus pela intercessão de Nossa Senhora. A missa principal do dia 8 acontecerá às 17 horas. Então, teremos a procissão, às 17 horas, com a veneranda imagem da nossa padroeira. E, em seguida, logo que a procissão retorna ao santuário, nós teremos a missa presidida pelo nosso bispo diocesano, do Eduardo Pinheiro da Silva. O santuário está de portas abertas para receber você, sobretudo neste momento tão intenso de fé, de peregrinação, de devoção à Mãe de Deus, aqui invocada sob o título de Senhora da Conceição Montesina. Então, seja muito bem-vindo ao nosso santuário, que recebe você com alegria. E que desça sobre todos nós e permaneça sempre, por intercessão da Virgem Mãe de Deus, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Também na próxima quinta-feira, aqui na Arquidiocese de Aparecida, o diácono Rafael Felipe vai ser ordenado presbítero. A ordenação vai ser na paróquia Nossa Senhora da Glória. E a repórter Rafaela Lourenço foi até lá para saber como está a expectativa para esse momento tão especial aí na vida do diácono, não é mesmo, Rafaela? Boa tarde para você. Boa tarde para você também, Ivi, e é claro, boa tarde para todos que acompanham a TV Aparecida. Exatamente, estou aqui agora na paróquia Nossa Senhora da Glória para conversar com o diácono Rafael Felipe e falar um pouquinho sobre essa expectativa da ordenação desta quinta-feira. Bom, diácono, boa tarde, obrigada por nos receber. A gente vem de um mês vocacional e é claro que eu gostaria que o senhor falasse um pouco a respeito disso também, dos trabalhos, a vivência do senhor e toda essa preparação que teve início no último domingo e termina hoje. Boa tarde. Boa tarde, Rafa. Boa tarde a todos os telespectadores aqui da TV Aparecida. Olha, falar sobre vocação na antevéspera da minha ordenação presbiteral é uma graça muito grande. Nós encerramos o mês vocacional na última semana e como fruto do mês vocacional, nós iremos agora ter na nossa arquidiocese de Aparecida a ordenação presbiteral na próxima quinta-feira. O coração da gente está mil na expectativa, por isso falar sobre vocação tem um espaço privilegiado na nossa vida, porque Deus nos fez para a felicidade e a vocação é esse princípio. A vocação é esse impulsionamento, é esse se impulsionar para descobrir, para se aventurar naquilo que Deus nos propõe a vivenciarmos. Ao longo dos últimos dez anos eu percorri um caminho, num discernimento, para perceber qual era a vocação que Deus tinha me destinado. E aqui estou eu, já me entregando após a ordenação diaconal, agora me preparando para a ordenação presbiteral para receber esse segundo grau do sacramento da ordem. Por isso é importante se manter na presença de Deus para escutá-lo e para perceber quais são os sinais que Ele coloca dentro do nosso coração, na nossa presença nesse mundo para descobrirmos o que Ele nos faz, que é a felicidade. E quais são as expectativas agora, Diagno? E também fazer um convite para que venham acompanhar a partir das sete e meia da noite. Nós estamos agora hoje, nesse dia, encerrando o terceiro dia do trido preparatório para a ordenação, que está acontecendo aqui na paróquia Nossa Senhora da Glória. Ao longo desses dias nós percorremos os sacramentos da iniciação cristã, meditamos o sacramento do batismo, a eucaristia ontem e hoje o sacramento da confirmação, pensando também no diaconato. Agora, amanhã, nós teremos a vigília preparatória para a ordenação. Como igreja, nós iremos nos reunir no seminário Bom Jesus da nossa Arquidiocese de Aparecida, rezando para esse dia, pedindo as luzes, as bênçãos do Espírito Santo de Deus para a próxima quinta-feira. Será aqui na paróquia Nossa Senhora da Glória, em Guaratinguetá. Se você é da Arquidiocese de Aparecida de Guaratinguetá ou da nossa região e consegue vir participar conosco, será aqui na paróquia Nossa Senhora da Glória, dia 8 de setembro, às sete e meia da noite. E na sexta-feira, a primeira missa na paróquia São Francisco de Assis, também às sete e meia da noite. Vale a pena participar, não é verdade, Rafa? Com certeza. Muito obrigada, Diácono, por nos receber aqui hoje. Então, só reforçando a ordenação nesta quinta-feira, a partir das sete e meia da noite, aqui na paróquia Nossa Senhora da Glória. E nós teremos também um VT na sexta-feira, trazendo um resumo desta cerimônia, não é mesmo, Ivi? E, é claro, a primeira missa, então, na paróquia São Francisco. Eu volto aí com você. Tá certo, Rafa. Muito obrigada, viu? E parabéns aí. Um bom momento. Um momento muito especial e abençoado para o Diácono Rafael. Obrigada, viu? Agora, deixa eu mostrar para você esse presente lindo que chegou aqui. Então, esse presente também é seu. É para te convidar a participar do aniversário da Rede Aparecida de Comunicação. Na próxima quinta-feira, dia 8 de setembro, nós celebramos mais um ano no ar e a TV Aparecida vai transmitir ao vivo, às sete e meia da noite, o especial Rede Aparecida em Família, levando para você e para sua família uma grande festa com oração, com música, surpresa e muita diversão. Então, venha celebrar com a gente esse momento tão especial da nossa Rede Aparecida, quinta-feira, então, às sete e meia, Rede Aparecida em Família, aqui na TV Aparecida, tá bom? Fica ligadinho. E não se esqueça do seu livrinho Deus Conosco, daqui a pouquinho, para você participar da missa de Aparecida, às 18 horas. E o Livrinho da Novena e Festa da Padroeira também já está disponível através do site da Editora Santuário, ou pelo site ou por esse telefone que está aparecendo aí na sua tela, tá bom? O programa dessa terça-feira fica por aqui, desejo uma noite especial para você, a gente se encontra amanhã, às 5h40 da tarde. Abraço, viu? Até lá. E aí 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 E aí